Salve, meus amigos! Eu tô longe de vocês, mas tô presente aí hoje no Buparadais. Eu tô com a roupa um pouco desacordo com a festa, uma vez que eu estou aqui em Vancouver, British, Colômbia, no Canadá, um frio danado, e eu tô gravando esse vídeo pra fazer uma apresentação do empreendimento pra vocês. Esse empreendimento tá sendo construído em parceria com a STA da São Val, com a Riviera, duas construtoras com a reputação sem comentários, uma em Castelianos, a São Val, e em Iriri, a Riviera, por pessoas do Quilate, do Sérgio, do André Chiappetta, do Max Sander Boldrini e do Volpone, que uniram forças pra entregar pra vocês esse empreendimento magnífico, jamais visto no Espírito Santo, nada igual. É o primeiro condomínio com estrutura de resort, com a vista pro Atlântico. A sensação que você vai ter é de estar num mega navio de cruzeiro, vendo a vida acontecer, o mar à sua frente, nascendo o sol, pôr do sol, uma coisa maravilhosa. Não obstante os seus 7 mil metros quadrados de terreno plano, onde vão ser implementadas as seis torres, na primeira fase, quatro torres, com o lazer de resort, temos um elevador que leva você até a praia. E veja, praia essa que a partir do término do carnaval, entra em um processo de reurbanização, pra trazer pra vocês uma qualidade de edificação e urbanização, tal qual se vê hoje em Castelianos. É um padrão de nível de Canadá, de Europa, eu viajo muito, eu vejo isso, mas nunca vi um local com uma infra tão bacana como é feita aí na região de Anchieta. O município de Espeça Apresentações foi fundado pelo padre José de Anchieta, com seu santuário, que é o segundo santuário do Brasil, depois de Aparecida, e daí desenvolveu uma história com esse recanto que é único no Espírito Santo, e agora dá a vez pro turismo, não só no Espírito Santo, como também pra turma de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e até de fora, quem sabe eu não vendo uma aqui no Canadá pra vocês aí. Pessoal, são seis torres, como dito, três torres com apartamentos com três suítes, com 167 metros quadrados, todos os apartamentos do condomínio têm duas vagas de garagem, e a quarta torre com apartamentos de 105 a 113 metros quadrados. A estrutura do prédio é um lazer inacreditável, nem mesmo as capitais se encontram algo tão refinado, uma piscina de bordo infinita que você aprecia o oceano, uma coisa mais linda, que você vê o pôr do sol do lado direito, nascer do sol do lado esquerdo, e o oceano atlântico. São residências atlânticas. O condomínio oferece espaço gourmet, academia, cinema, salão de beleza, duas quadras poliesportivas, outra área de churrasqueira, enfim, tudo aquilo que você precisa pra ter num resort urbano dentro da melhor praia de Anchieta, que é o Ubu. É uma praia pra quem tem criança maravilhosa, ela é rasinha, não tem risco de afogamento, nada, é muito tranquila, e você não tem aquela questão de disputar vaga pra parar o seu carro na praia. Uma vez você tem duas vagas no condomínio, chegou, o guardou, vai pra praia levando tudo que você tem direito pelo elevador, que comporta até 15 pessoas. Então, pessoal, hoje é um marco pra construção civil capixaba, é um marco pro turismo capixaba, é um marco pra Sanval, é um marco pra Riviera, é um marco pra SPE, é um marco pra Pixerama e pra gente também da Remax House, que tá fazendo a gestão de vendas do empreendimento. O preço de lançamento tá com um valor de metro quadrado incrível, basta você dar um purinho ali, ver quanto que tá o metro quadrado de frente, que você vai ver que é muito diferente, e aqui você vai ter uma qualidade de um empreendimento pra você curtir momentos únicos e exclusivos, tá? Eu sou Renato Avelar, tô longe pra caramba, mas fica aí a pequena apresentação pra vocês, e espero que curtam a festa, o som que o Volpone escolheu a dedo, e muito obrigado a todos aí por terem me ouvido, um beijo, um queijo a todos aqui do outro lado do mundo. Valeu, galera!